E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você e pra quebrar toda a nossa sequência de vídeo, né? Porque o vídeo já tava até pronto, mas a gente resolveu colocar esse vídeo no lugar porque ontem saiu uma excelente notícia pra quem usa full, pra quem quer usar e pra quem tava pensando em usar, agora é o Checkmate pra você aproveitar até 2020. Então fica comigo nos próximos minutos. Bom, antes de eu falar dessa novidade do full, vou falar pra você, se inscreve aqui no canal, tá certo? Ativa o seu sininho, segue a gente no Instagram, porque essa notícia, por exemplo, eu postei ontem no Instagram. Então se você não tá lá, você tá perdendo tempo e se você não ativar o sininho, você não vai ficar sabendo de notícias que saem em primeira mão, beleza? Então vamos lá, eu tô com a ajuda aqui do tablet, né? do meu super tablet pra gente poder falar das novidades do full, tá certo? Há um pouco tempo atrás, né, vamos falar assim, o full mudou algumas coisas e em dois encontros que foram feitos na Améria Cidade, o André Santos passou algumas novidades pra gente que realmente estão se concretizando em um curtíssimo espaço de tempo. Então eu acredito que o resto também vai acontecer de forma muito positiva, tá certo? O full não necessita mais, isso já saiu faz um tempinho, tá? Não necessita mais de filial pra quem é de São Paulo, isso se dá por uma portaria que permite que você simplesmente transfira os seus produtos pro centro de distribuição do full, beleza? O CD de Cajamar foi inaugurado, então agora a gente tem dois CDs do Full Filmet do Mercado Livre, Louveira e Cajamar, tá certo? E agora uma super novidade pra gente, tá? Eu vou ler sempre, tá? Pra não esquecer de nada, tá? Quanto mais você envia, então mais você vai ter desconto e mais benefícios você vai ganhar no Full Filmet, tá certo? O full quer estimular cada vez mais que você tenha vendas naquele canal, eu inclusive tirei todos os itens da minha conta já faz um bom tempo e a gente só trabalha com o Full Filmet na conta que a gente trabalha com o Full Filmet, mandando os kits e mantendo os itens que mais vendem. E isso agora vem mais ainda ter sentido pra dentro da nossa operação. Por quê? Porque o Full vai aumentar, tá certo, a taxa de desconto no seu frete grátis. Como é que isso vai funcionar, tá? Você vai continuar tendo seus 50% de benefício, por exemplo, nos fretes acima de R$120, tá certo? Então você vai ter lá, pô, chegou em R$120, tem que dar o frete grátis. Ah, o frete é R$40, então agora o frete é R$20. Legal. E se você, se você, tá certo, fizer pelo menos 50% das suas vendas que tem Mercado Envios através de produtos e anúncios que estão no Mercado Envios Sul, você vai ativar um outro benefício, que é 40% de desconto, tá, de cashback, de devolução sobre os fretes pagos. Então, por exemplo, Alê, fiz lá 100 vendas, 51 vendas foi do Full Filmet. Vou usar essa conta bem simples, tá, galera? Pega a calculadora aí e manda a bala nas tuas vendas, tá? E depois eu vou falar que isso vai facilitar, tem lá um dúvidas frequentes aqui no final. Mas, se você fizer isso, você no mês seguinte vai receber um cashback de 40% dos fretes que você pagou, que foram acima de R$120. Então esse frete, por exemplo, que eu paguei lá 20 mango do frete, tá certo? Eu receberia 40% desse valor que eu paguei de volta. Então, com isso, eu diminuiria muito, muito, muito o frete aumentando a minha margem, tá bom? Então, lógico, mas isso está atrelado a você fazer pelo menos 50% das suas vendas através do Full Filmet. O que o Mercado Livre quer com isso? É que você mande cada vez mais produtos pra lá. E eu acredito também que com o tempo, novas mudanças pra facilitar o envio de kits e de múltiplos anúncios, etc. Também devem estar no roadmap aí, a gente deve ter novidades sobre isso, pra poder facilitar cada vez mais a você trabalhar com o Full Filmet, tá? Ele continua tendo a sua armazenagem gratuita, então não muda nada pra você. Lembrando que as quantidades sempre são limitadas a anúncios com histórico, então dê preferência pra anúncios que já tem venda e piriri, pororó, poruru. E se você quiser ficar sabendo mais, fica ligado no canal que a gente tem uma surpresa pra você no dia 26 de junho. Mas eu não vou contar agora ainda, porque não é a hora, então você vai ter que ficar ligado, senão você não vai saber a surpresa, tá bom? E aí eles mostraram como é que vai aparecer. Eu vou deixar a tela aqui embaixo, mas vai ser um quadradinho bem bonitinho, bem facinho aí, pra gente identificar, tá certo? E depois eu vou ler o Duvidas Frequentes. Segurei um pouquinho, tá? Fica aí comigo, pô, não vai embora não, vai. Eu tô parando a noite agora pra gravar a novidade. Aí aqui você tem o anúncio prêmio pelo custo do clássico. O que eles vão fazer? Em anúncios acima de R$250, automaticamente todos os seus anúncios que tiver no Fulfillment vão passar a ser prêmio. E aí o Mercado Livre vai cobrar de você 11% de taxa ao invés de 16%. Somado ao desconto do frete em produtos ali, eu acredito que isso vai chegar muito próximo, dependendo do seu ticket, a quase 10% de aumento na sua lucratividade. Isso iguala um pouquinho a nossa situação, que a gente sempre falou, pô, mas eu tenho que mandar 100% com nota? Tem aquele carinha que não manda? Tem aquele tiozinho? Além da gente ter um bom posicionamento, da gente ter um armazenamento grátis, a gente não ter o custo de embalagem, então agora isso volta à tona, tá certo? Continuando aqui, né? Então vou ter lá o desconto, isso daqui, só isso daqui já é um desconto que vale muito, né? Você vai oferecer um parcelamento sem juros pra galera que tá lá, pra quem quer comprar o teu produto, aumentar a chance dele comprar e ainda aumentar a exposição. Lembra que o prêmio expõe mais do que o clássico? Cara, eu tô achando essa novidade muito boa, viu? Por isso que eu tô empolgado mesmo. E a gente até fala às vezes, ah, não tem novidade boa. E agora realmente as coisas estão ficando legais, isso aqui eu gostei demais, tá? Como eu faço pra manter o benefício? Então eles colocaram aqui, ó, tem um dúvidas frequentes que você vai ler, mas pra você manter o benefício automaticamente, se você não fizer 50% das suas vendas através do Fulfillment, o que tem mercado envios, beleza? Seus envios, que são mercado envios, tem que ser feito pelo menos 50% pela UFulfillment. Gente, se isso não acontecer, você não ganha o benefício. E como que você vai acompanhar isso? A partir de julho agora vai ter um painel que vai te falar como que você tá. E aí você vai ser estimulado cada vez mais a mandar produtos pra lá e até mesmo realizar promoções com esses produtos que estão no Fulfillment, pra poder bater e ativar esse benefício. Eu acredito que se hoje você tinha uma margem que sustenta a sua empresa e você repassar isso, vai ser sensacional. Eu sou da época que o frete grátis era grátis mesmo, assim, 120 no Fulfillment. E eu te falo, dava pra gente brigar demais, porque eu ficava em torno de 20% mais barato que meus concorrentes. Com isso aqui vai ficar uma briga muito boa, porque frete não tem segredo. Pode ser sem nota ou com nota, ele vai tá pagando esse frete, o carinha lá do outro lado. Então, se liga aí, tá certo? E como que eu sei mais 50%? Beleza, vai entrar um negocinho ali. O que que acontece se não tiver 50%? Você não recebe benefício no mês seguinte, e aí você corre atrás pra reativar o benefício. Não é uma vez que você perdeu, você nunca ganha. O que eles deixaram claro aqui, tá certo? Eu tô gravando esse vinho, esse vinho, ó. Não, esse vídeo em junho, tá certo? Eles falaram que por dois meses o benefício de 40% vai ser garantido. Então, acelera o teu negócio, começa a olhar pro Fulfill com carinho aí, e planeja direito essa reposição pra você ter as vendas pelo Fulfill, tá certo? Aí aqui ele colocou como que são calculados, beleza. E quem tem esse benefício? Mercado Líderes, obviamente. Então, são PJs que já possuem a condição de Mercado Líderes, tá? Já informaram seu CNPJ. Lógico, porque senão não estariam no Fulfill. Consequentemente, emitem 100% de nota. E lojas oficiais que vendem com o Fulfill. Então, quem não vende com o Fulfill, não vai ter esse benefício, tá? Todos os links pra você se inscrever no Fulfill, está aqui embaixo. Eu vou deixar pra você o e-mail aqui do comercial, tá? Do Mercado Envios. O Andrezinho falou pra mandar e-mail direto pra ele. Então, se inscreve no link aqui embaixo do Fulfill e manda um e-mail pro Andrezinho falando Andrezinho, me ativa. Ativa nós. Você pode botar lá, que aí ele vai ativar a galera no Fulfill. E também o link pra ver todas essas informações. Você lê, relê, interpretar da forma que você quer. Aí, se você quer ler direito, quer ter mais visão sobre o seu negócio. Faça as contas, mas uma coisa eu já falo há muito tempo, e isso eu nunca mudei a minha opinião, que o Fulfill é uma grande saída dentro do Mercado Livre. O Fulfill é um grande negócio. O Fulfillment, de maneira geral, pra cada um dos negócios, é extremamente importante. Eu tô tendo tempo pra viver um pouquinho mais e cuidar dos meus outros negócios graças ao Fulfillment, tá certo? Então, toda a minha operação hoje está no Fulfillment, seja Mercado Livre, seja o seu log, tá certo? Dando o passo lá, B2W. Então, cara, compensa demais o Fulfillment. E o Meli vem dando passos cada vez maior pra que compense ter as vendas do Mercado Livre sendo feitas pelo Fulfillment do Mercado Livre. Tá bom? Então, um grande abraço pra você e até mais. Deixa o seu like aí se você curtiu e o seu comentário. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri